Olá meus amigos da TV Mundo, hoje um domingo maravilhoso, 7 de julho de 2019 Uma festa que a cada dia está aumentando em Feira de Santana Chama-se o Bando Anunciador Essa festa que teve a origem de pessoas para poder fazer a brincadeira E vem de todas as formas e de vários vestimentos Estou aqui com o cantor Guda, meu parceiro, amigo, Quixabeira da Matinha, sempre presente A galera do Feira 7 também, a galera toda Um abraço, Gudão, sucesso, que festa linda é o Bando Anunciador Dizer que o Bando Anunciador hoje se torna a principal manifestação cultural do Feira de Santana Porque isso sim é uma manifestação de verdade Onde você vem e expressa a sua alegria Vem da forma que você quiser Da forma que sair de casa, chega aqui e faz a festa Então isso é a simplicidade que a gente vê De toda a força cultural do Feira de Santana ser demonstrada aqui Sem precisar de muita coisa, de muita estrutura para montar não A gente é que faz a estrutura, não é isso, Adriano? Cada dia que passa, cada dia que passa A proporção está maior E a gente vê que você vem com o encontro de mais de 20 mil pessoas Nesta avenida aqui em Feira de Santana Para festejar, fazer essa grande festa que é o Bando Anunciador Guda, você viu que o Bando Anunciador, além das músicas Você vê que uma coisa maravilhosa que não tem essa cor de trazer trios Paredões para cá E veio sim as machinhas e o samba É o que eu estou lhe dizendo Não precisa de estrutura, de meter, colocar trio elétrico Com essas questões de grandes bandas, não É a simplicidade mesmo Você vê e chega com a simplicidade E faz, faz na palma da mão Faz nas batucadas, vai com a fanfarra Então é isso aí que é a manifestação cultural Esse é Guda aqui, Xabel da Matinha Só no refrão Tudo faz como um passarinho E fez um rio E a vovô Vô, 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 vô Mas eu fiquei sozinho Sem ter os carinhos Sem ter a vovô Felicidade, Guda Um abraço, Bigodinho Esse é Guda, grande cantor do Xabel da Matinha Sucesso, marcando presença Aqui no Bando Anunciador Nesse julho de 2019 Um grande abraço Eu sou Edson Silva O Bigodinho de Ouro Pra TV Mundo